Segunda-feira, dia de análise técnica neste fecho de contas, com a participação, como sempre, de Luís Correia Tavares da World Spreads. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos começar, talvez, aqui por tendências que são de alta nos mercados bolsistas, é isso que nos dizem, sobretudo, os mercados norte-americanos. É verdade, os mercados americanos dizem-nos isso e também importa destacar aquilo que é a volatilidade, peço desculpa, no que respeita ao índice de volatilidade e, portanto, e inclusivamente ao Rádio Pudocal, os mesmos dizem-nos que os mercados é para continuarem a subir. Tem sido a regra geral, foi ao longo do ano passado, num determinado período, e está a começar a ser novamente de que os mercados nas segundas-feiras corrigem e de que todos os dias uns de cada mês os mesmos sobem. E estão, de facto, há inclusivamente operadores que se dedicam a fazer, portanto, a posicionar-se no mercado com esse tipo de estratégia. Enquanto, statisticamente, assim é, resulta positivo. O que é importante aqui destacar é, por exemplo, no índice VIX de volatilidade, qualquer correção destas não é perigosa, não é assustadora. Nem nos diz nada em termos de alteração de tendência. Exatamente, não nos diz nada em termos de alteração de tendência, enquanto o índice VIX de volatilidade não supera novamente o nível de 19,5, 20. Entre esses níveis, são níveis que, enquanto estivermos abaixo dos mesmos, não é preocupante. Inclusivemente, o rácio putocal também se encontra com máximos e mínimos decrescentes e, enquanto não sobrepassar a zona de 1,10, portanto, também não é perigoso. Porquê é que eu digo isto? Exatamente para que, quando um se dê, nós, portanto, tenhamos que verificar que os outros fazem o mesmo. Portanto, quando vários indicadores fazem o mesmo em conjunto, isso diz-nos, então, depois, nessa altura, de que os mercados, então, a partir de agora, passarão a corrigir. No entanto, o que é hoje importante, talvez, destacar é o gap altista que produziu o índice VIX de volatilidade. O mesmo criou este gap, que tentou já tapar ao longo do dia e que encontra-se nesta zona. Portanto, se ao longo do dia de hoje e da manhã este nível, que se encontra no nível 18, aproximadamente, não encontrarmos o índice VIX de volatilidade por baixo deste nível, quer isto dizer que esta formação que estamos a antecipar poderá ser uma possível, voltem a ver, e então um possível cenário de maiores correções, mas que não são perigosas, porque se olharmos para o Dow Jones Industrial, por exemplo, encontramos-nos ainda que a tendência de curto prazo, que está no nível 12.685, ainda não está em perigo, e que a de 12.290, que é a de médio prazo, encontra-se bastante distante. E para não dizer que a de longo prazo está a mais de 10% do ponto onde se encontra atualmente o Dow Jones Industrial. No que respeita aos índices americanos, eu também gostaria de destacar o seguinte, que é verificar, porque surgiram algumas questões, porque é que o Nasdaq tem subido mais do que a média, esse que tem servido de indicador adiantado, e as pessoas acham que os outros deverão fazer o mesmo, mas devemos fazer este comparativo. desde o início do ano 2000, quando se deu, portanto, a bolha tecnológica, se compararmos para o momento atual, o Nasdaq ainda se encontra a 43% do ponto onde o mesmo se encontrava, enquanto que o Dow Jones Industrial já se encontra 7,8% acima desse nível. Isto também porque pertence ao setor da indústria e porque foi o setor que impulsionou os Estados Unidos depois da saída, portanto, desta recessão. Por acaso, Zé, agora em altura que se espera que o Facebook entre em bolsa e que se tem falado tanto da bolha das dot-coms, olhando para o Nasdaq, vemos então movimentos parecidos com aqueles que tivemos nessa altura, há 10 anos atrás? Vemos movimentos de, de facto, verificámos a superação do nível dos 2.440 pontos, era aquele nível bastante importante que se verifica já com dois fechos semanais acima deste nível. Isto diz-nos que, de facto, o Nasdaq tem projeções, e eu aqui vou fazer mesmo a análise técnica pura e dura, com base na projeção técnica, segundo a teoria, portanto, de Dow, a paragem está nos 3.080 pontos, portanto, temos aqui 20% ainda de margem de subida para o Nasdaq, ao longo do ano ou ao longo de dois anos, é aquilo que poderá o mesmo fazer, mas que nos encontramos num período depois de, e que faz todo o sentido, depois encontramos-nos a 43%, portanto, de distância daquele ponto zero do ano 2000, portanto, há muito para recuperar, e, entretanto, muitas empresas acabaram nessa altura e outras recomeçaram, como é essas do Facebook, que estamos a ver. E algumas que até correram bem, LinkedIn, por exemplo, que subiu 60% em bolsa. Exatamente, para não falarmos na Apple, que valia 6 dólares nessa altura. E que nesta altura já dizem que podem chegar aos 650 dólares. Luís, e mudando aqui um bocadinho a agulha para as matérias-primas, há pouco estávamos a ouvir a Ana a falar do ouro, hoje está em ligeira correção, mas ainda com alguma base, pelo menos segundo a análise fundamental para continuar a crescer, cru de brente, um olhar sobre as matérias-primas. No que respeito ao ouro, o ouro, portanto, tinha uma diretriz baixista de uma correção que veio desde os seus máximos de 1926 pontos, diretriz essa que foi perfurada pela parte alta, quer isto dizer, encontra-se numa fase ascendente, depois de se ter apoiado no nível de 1530, e tocou numa resistência, digamos, de médio prazo, que é os 1770 pontos. No ouro, eu não vou dizer agora neste momento se ele irá subir, se irá descer, mas vou dizer que o comboio a apanhar-se será. Se verificarmos a perda do nível 1680, sim, ele irá fazer mais correções até novamente o nível 1530, e aqui veremos se os aguenta e testará os níveis inferiores, de 1480 e 1440, mas a superar os 1770, terá como próximo objetivo já muito perto os 1810. A superação do nível 1810 é muito importante porque corresponde à segunda onda baixista, e esta anula esta correção e dará então projeções altistas e procura de máximos. Portanto, sem o mesmo, continuaremos a acreditar que o mesmo está na fase de consolidação, mas a tendência de fundo continua a ser altista, quanto a isso é indiscutível. Quanto ao crudo, que se encontra, portanto, o crudo neste caso estadunidense, portanto, encontra-se a fazer uma formação de duplo teto, com divergências, inclusivamente, com mais volume vendedor do que o comprador, isto demonstra que o mesmo que lhe dá a corrigir, o seu ponto de apoio poderá estar em torno aos 90 dólares, e, portanto, daqui perdendo, sim, confirma este cenário de duplo teto e dirigir-se-á, tecnicamente, aos 76 dólares. Só a superação dos 103,5... É que nos traz novamente, é uma tendência alcista, muito, muito rapidamente, 30 segundos, Luís, para o Brent. Para o Brent, pois estamos, precisamente, numa resistência muitíssima, é importante que só a superação desta, com das feixes diárias, no nível de 115, é que poderemos ver objetivos no nível de 121 e a superação destes no nível de 133. Só a perda do nível de 107 nos retirará o mesmo da tendência altista. Mais notícias para o Brent e para quem defende deste mercado, Luís, obrigada. Luís Correia Tavares, a análise técnica da World Spreads no Face de Contas, que fica por aqui, mas está de volta amanhã, à mesma hora, pelas quatro, com tudo o que interessa dos mercados financeiros. Até lá.